Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria Sem constrangimento algum, dê a mão pra essa pessoa do teu lado Se você não sabe o nome dele ou dela, pergunte agora E diga pra ele, nesse dia, a tua casa e a tua família Será marcada pelo cumprimento de promessas Eu digo nessa noite, não há um grilão e uma cadeia Segure a mão desse irmão aí Que poderá ser mantida diante da força do poder de Jesus Cristo Nós vamos orar, queria pedir meu pai que orasse Pelas famílias, por cada família que é representada Nós vemos ali uma árvore Talvez a árvore da história da tua família Foi atingida, quebrada, ferida E como algumas gotas de chuva que caem sobre nós Já nessa gravação Cremos que a chuva do Espírito Santo vem sobre a nossa família Querido Deus e Pai Nesta hora invocamos a tua graça e a tua promessa sobre cada vida que está aqui Cada família que é representada A tua palavra diz Feliz aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás E tudo te irá bem Tua mulher no interior da tua casa Será como a videira frutífera Teus filhos como rebentos da oliveira A roda da tua mesa Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade de Jerusalém Durante os dias da tua vida E vejas os filhos de teus filhos E a paz sobre Israel Senhor Que todas essas promessas Se transformem em realidade Na vida de todos os que estão aqui Que a família de cada um Possa ser essa família Abençoada Marcada pelo favor do Senhor Que nesta hora exista A restauração De lares em frangalhos Ó Pai Que haja realmente o mover do Senhor Trazendo vida Trazendo restauração Trazendo graça E acima de tudo A tua paz No nome de Jesus Amém e amém Olha, esse aqui é o Vitório Ele tem sete meses A professora de Jesus Lorenzo Que tem seis anos A Cassiana e minha esposa Que eu amo tanto Te amo amor A vovó Renata Que com tanta sabedoria Nos criou nos caminhos do Senhor E o nosso pai Márcio Que é um exemplo vivo Daquilo que Deus pode fazer E eu digo pra você Querido que está aqui Essa noite Talvez não houve Alguma referência Ou situações na tua casa Mas creia Que a maior referência Que temos É sim O nosso Senhor Jesus Cristo E o nosso Pai Que está nos céus Você pode aplaudir O nosso Deus Se você crê Ele é poderoso Amém Aplausos 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 Aplausos